Bom gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje vai ser bastante diferente do habitual que vocês estão acostumados a ver nesse canal. Vai ser sobre um livro que eu estou lendo ultimamente, sobre criação de crianças, o que é bastante intrigante, já que eu não tenho nenhum filho, nem tenho o plano de ter um. Estou não sendo nem porque eu estou lendo esse livro, mas de todo modo eu vou comentar sobre esse livro aqui, porque eu sei que é um assunto que pode ajudar muita gente. É um livro que vai falar sobre muitos temas, bastante interessantes, mas eu vou falar especificamente aqui sobre como que fazer um bebê pequeno conseguir dormir a noite toda. O livro é esse daqui, que se chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. E ele vai falar, a autora, é uma autora americana, mas que mora na França, e criou a filha lá na França, mas criou com um marido que é inglês e criou de acordo com os padrões americanos. E aí ela começou a comparar o padrão de comportamento da filha dela com a dos outros filhos franceses, das outras crianças, e também das crianças americanas, com o padrão das crianças francesas. E começou a ficar intrigada com isso, porque ela via que as crianças francesas se comportavam tipo infinitamente melhor do que as crianças americanas, e também do que as brasileiras. Claro, ela não fala das crianças brasileiras, porque ela não deve ter vindo para o Brasil, mas as crianças brasileiras são, obviamente, bastante complicadas. Mas aqui no livro ela fala sobre essa diferença, porque ela diz que, por exemplo, a filha dela no restaurante não conseguia parar quieta, ficava saindo o tempo tolo, correndo para lá e para cá, eles não conseguiam nem comer a comida, tinham que acabar logo de comer e desesperadamente ir embora, pagar a gorjeta logo, porque a filha dela não deixava. E ela comparava, ela via os outros casais comendo no restaurante com seus filhos pequenos e conseguiam comer perfeitamente bem. Os filhos estavam se comportando, tudo comportado ali, esperando pacientemente na cadeira até a comida chegar, como se fosse adulto mesmo. E ela começou a perceber esse padrão de comportamento, porque ela começou a ver que não é uma coisa excepcional, não é uma coisa rara, não é uma coisa aqui ou ali, não. É um padrão de comportamento que ela encontrava na França, não é? Tanto é que levou ela a escrever esse livro. Todo lugar que ela ia, toda casa que ela ia visitar, as crianças se comportavam perfeitamente bem, todo lugar que ela via crianças no parque brincando e tudo mais, era sempre muito diferente do padrão que ela costumava encontrar lá na América. Então, o objetivo dela nesse livro foi fazer uma investigação, por assim dizer, para tentar descobrir as razões que faziam com que as crianças francesas fossem tão diferenciadas, como ela comenta no livro, qual é esse poder civilizador misterioso que os pais franceses descobriram, que fez com que eles conseguissem criar crianças tão diferentes na conduta em relação às crianças americanas e também, evidentemente, às crianças brasileiras de outros países do mundo. E aqui eu não vou falar, obviamente, sobre todos os princípios do livro, seria muita coisa para falar, talvez eu faça mais vídeos sobre outros trechos, mas vou falar aqui especificamente sobre a questão de como fazer o bebê dormir a noite toda, não tem que ficar acordando dezenas de vezes à noite, tem pais que acordam dez vezes à noite, não conseguem nem dormir, literalmente, ficam a madrugada inteira acordados, por quê? Porque toda hora o bebê está lá chorando, toda hora tem que ver o que o bebê quer, tem que ir lá fazer ele dormir de novo e tudo mais. Então, como é que os franceses conseguiram fazer com os bebês desde dois meses, três meses no mínimo, no máximo, eles já conseguiam dormir a noite toda? É uma coisa que ela ficava intrigada, porque ela nunca tinha visto isso acontecer lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o normal é o bebê começar a dormir a noite toda depois de um ano e meio, mais ou menos. Mas até lá, era trabalho para os pais o dia inteiro, a noite inteira, e era uma das razões principais, inclusive, porque as pessoas não querem ter filho. E na França, não. Todas as pessoas que ela conhecia, todas elas, sem exceção, diziam que o bebê começou a dormir a noite inteira, a partir dos dois meses, três meses, até com algumas semanas, já estava dormindo a noite inteira. E ela ficou impressionada com isso. Ela começou a tentar entender as razões que levavam a criança a conseguir dormir a noite inteira. Só que ela não conseguia, porque ela perguntava para os pais qual o segredo que você faz para os filhos dormirem a noite toda, nenhum deles sabia responder. Não é como se eles tivessem um super segredo que ninguém conta, que todos eles combinaram de esconder do resto do mundo. Não, eles literalmente não sabem o que eles fazem para conseguir fazer com que as crianças dormissem a noite inteira. Ela começou a pensar, será que não é uma coisa genética, que as crianças francesas conseguem dormir a noite inteira porque tem alguma coisa no DNA deles que é diferente das outras crianças. Só que com o tempo, ela foi descobrida que não tem nada a ver com uma questão genética, e que tem sim uma coisa que os pais franceses falam, só que eles nem dão importância para isso. É uma coisa que eles fazem que eles acham tão óbvio, tão simples, tão natural, que nenhum deles acredita que seria um super segredo de criação de filhos e tudo mais. E que é uma coisa que ela intitulou de a pausa. O que é essa pausa? Que é basicamente um mecanismo extremamente simples, mas que é a técnica que faz com que os bebês consigam dormir a noite inteira. Que é, quando o bebê estiver chorando, você não vai imediatamente socorrê-lo. Você não vai imediatamente lá ver o que ele quer. dar uma madeira para ele, ou colocar uma musiquinha para tentar deixar ele mais sossegado, ou amamentá-lo e tudo mais. Não, você deixa ele lá durante os 5 minutos, pelo menos, entre 5 e 10 minutos, ela diz, para ver o que ele quer. Se ele continuar chorando, depois disso, aí você vai atender ele. Mas se não, você deixa essa pausa. Não vai imediatamente ver o que o bebê quer. Por quê? Porque ela explica que se você for, todas as vezes que o bebê começar a chorar, você ir lá, tentar socorrer ele, tentar ver o que está acontecendo e tudo mais, imediatamente você vai estar acostumando o bebê da forma errada. Você vai estar acostumando ele a estar toda hora a precisar da mãe, do pai, ali com ele, senão ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Porque é uma coisa que ela explica no livro, é que o bebê, quando sai da briga da mãe, muita coisa, na verdade, praticamente tudo, é novo para ele. Então, para nós, é muito natural a gente dormir, porque a gente dorme sozinho, porque a gente sabe que a gente vai acordar no dia seguinte. A gente sabe que isso é um processo seguro, uma coisa natural, uma coisa simples. Não tem nenhum segredo, nenhum mistério nisso. Agora, para um bebê que acabou de sair da briga da mãe, o sono é algo extremamente misterioso para ele. É uma coisa extremamente perturbadora, inclusive. Então, eles não acreditam que eles conseguem dormir sozinhos. Por isso que eles choram quando eles estão tentando dormir. É porque eles não acreditam que eles conseguiriam dormir e acordar bem no dia seguinte ou daqui a algum tempo sem a presença da mãe ali perto dele o tempo inteiro. Ou seja, ele tem essa noção de super, ele tem essa super dependência da mãe. Ele acha que sem a mãe ele não consegue. Ele precisa da mãe o tempo inteiro ali com ele. Por isso que eles choram durante a noite. É uma das principais razões, não é a única. Mas a principal razão é porque o bebê chora durante a noite, porque ele não acredita que ele consegue fazer isso sozinho. Então, por que os pais precisam dar um tempo para o bebê? Justamente para que ele consiga pegar no sono sozinho e acreditar que ele consegue fazer isso sem precisar da presença contínua e constante ali da mãe ou do pai perto dele. E tem mais uma razão também, porque eles explicam no livro que diferente de um adulto, embora às vezes até um adulto acontece isso, se for um sonâmbulo e tal, mas o bebê é muito mais comum. Às vezes ele está de olhos abertos, mas ele está dormindo ainda. Às vezes ele é meio de som, mas está dormindo ainda. Às vezes ele até começa a chorar, mas ele está dormindo ainda. A ciência já explica isso, mas para um pai ou para uma mãe que não consegue compreender isso, qualquer som que o bebê emita, qualquer primeiro sinal de choro que tiver, o pai já vai até ali, a mãe já vai até ali ver o bebê e aí pega no colo e tudo mais. E aí o bebê está dormindo ainda e você acaba acordando o bebê, já que o bebê está emitindo sons e você acha que ele está acordado já. E aí você pega o bebê na tentativa de fazer que ele volte dormir, mas quando você pega o bebê, aí você está acordando ele de verdade. E aí você está atrapalhando o sono natural dele. Que às vezes nem sempre quando o bebê está aparentemente acordado, ele está realmente acordado. E você tem que dar um tempo para ver se o problema é esse. Claro que se o bebê continuar chorando depois desses 5 a 10 minutos, aí provavelmente o problema não é a questão do sono. E provavelmente o problema é ou porque ele está com fome ou porque ele está com sede ou então que ele precisa trocar a fralda ou alguma coisa assim. Ou seja, se ele continuar chorando, você não vai deixar ele chorando para sempre. Se ele continuar chorando, aí sim você vai ter que ir até ele e ver qual o problema que ele está passando. Mas você tem que deixar um tempo para ele conseguir dormir sozinho. Para ver se o problema era esse apenas. Você não vai qualquer vez que o bebê começar a chorar, você já iria imediatamente ver o bebê. Porque isso vai criar uma super dependência na cabeça dele. Você vai treinar o cérebro dele toda hora que ele precisar de qualquer coisinha, ele já vai estar chorando e toda hora o pai ou a mãe tem que ir lá ver ele. Ou seja, você vai estar ensinando ele de uma forma errada. De uma forma que vai torná-lo super dependente dos pais para tudo. Até para coisas simples que ele consegue fazer sozinho, como dormir, mas que ele não acredita que é possível fazer sozinho. E uma das coisas que a autora aborda no livro é justamente que o bebê tem, salvo engano, oito ciclos de sono. Ou seja, ele vai teoricamente acordar ou possivelmente acordar oito vezes durante a noite. A diferença é que se ele não está acostumado a dormir sozinho, quando ele estiver no meio de um desses ciclos, ele vai acordar e ele vai começar a chorar e chorar e chorar, porque ele acha que não consegue pegar no sono sem a presença da mãe. Agora, se ele já aprendeu que ele consegue dormir sem a presença da mãe, então, quando ele acordar durante a noite, ele não vai chorar. O choro para o bebê é apenas uma forma de chamar pela presença dos pais, de pedir ajuda. Mas se o bebê sabe que ele consegue pegar no sono sem precisar da ajuda dos pais, então, ele não vai precisar chorar. A questão é muito simples, a verdade. É bem mais simples do que parece. Então, ela falou, inclusive, que com adultos acontece a mesma coisa. Todos nós temos oito ciclos de sono ao longo do dia. Então, você sempre acorda durante a noite. A diferença é que muitas vezes a gente não se lembra que acordou durante a noite, porque a gente simplesmente se esquece, a gente simplesmente pega no sono depois e se esquece que em algum momento estava meio acordado. O bebê não. O bebê desperta mesmo, muitas vezes. Só que se ele saber que ele consegue voltar a pegar no sono sem precisar chorar para a mãe ir lá, para a mãe colocar ele nos braços e tal, ou colocar uma musiquinha para ir dormir e tudo mais, ou seja, se ele sabe que ele consegue voltar a esse processo do sono sozinho, ele não vai precisar chorar, ele vai conseguir pegar no sono naturalmente e aí ele vai conseguir dormir, ele vai se acostumar a dormir a noite inteira. Então, a questão é extremamente simples. Ou seja, os bebês acabam chorando bastante durante a noite justamente porque os pais acabam acostumando ele a ser dependente dos pais para conseguir dormir. É uma coisa extremamente simples, a verdade. E agora, eles explicam no livro que para isso dar certo, você tem que fazer isso logo nos primeiros meses. De preferência, nos primeiros quatro meses. Ou seja, se você demora muito para colocar essa técnica em ação, vai ter mais dificuldade para fazer com que o bebê consiga dormir a noite inteira depois. Ou seja, não vai bastar aqueles cinco, dez minutinhos. Você vai ter que fazer uma técnica mais extrema, que poucos pais, inclusive, gostariam de fazer, que é simplesmente deixar o bebê chorar e chorar e chorar até que ele pegue no sono. Mesmo que leve bastante tempo para isso acontecer. Então, isso daí é uma forma mais extrema de conseguir colocar em ação essa técnica do sono. Não é o recomendável, não é o ideal. O ideal é que você consiga fazer a pausa, esses cinco, dez minutos, que já é o suficiente para o bebê conseguir pegar no sono sozinho, se o problema for o sono. Mas se você acabou acostumando o bebê errado nos primeiros meses e por causa disso ele não vai conseguir dormir sozinho por causa de cinco minutos, ou seja, a pausa não iria funcionar mais, aí o único jeito é você deixar ele chorando até que ele consiga a força mesmo conseguir dormir sozinho. Ou seja, em algum momento ele vai parar de chorar, ele vai conseguir dormir sozinho e aí ele vai saber que ele consegue dormir sozinho sem precisar da presença, da companhia da mãe. Ou seja, aí você vai ter que fazer esse tipo de esforço, que como eu falei, não é o ideal, mas aí seria o único jeito. Inclusive a autora fala sobre isso na página 65 do livro, que eu vou ler aqui. Nós perdemos a janela de quatro meses para ensiná-la, está falando a filha dela, sem sofrimento a dormir a noite toda. Aos nove meses ela ainda acorda todas as noites por volta das duas da madrugada. Nós nos preparamos para deixar ela chorar até dormir. Na primeira noite ela chora durante doze minutos. Eu agarro o Simon, que é o marido dela, e choro também. Em seguida ela volta a dormir. Na noite seguinte ela chora durante cinco minutos. Na terceira noite Simon e eu acordamos às duas horas e só encontramos silêncio. Acho que ela estava acordando por nós, disse Simon. Ela achava que nós precisávamos que ela fizesse aquilo. Em seguida voltamos a dormir. Vim dorme a noite inteira desde então. Então aqui é um relato muito interessante que eles contam no livro, que eles precisaram fazer com que a filha delas dormisse a força na barra, para que ela aprendesse que ela consegue dormir sem precisar da ajuda dos pais. Então, como eu falei, isso não é o ideal. Não é o ideal que você deixe o bebê chorando indefinidamente. Até porque, como eu falei, às vezes o problema não é o sono. Às vezes realmente o bebê pode estar com fome, o bebê pode estar com sede, etc. Pode ter outras necessidades que não tenham a ver com o sono. E aí você estaria até traumatizando o bebê, estaria fazendo mal ao bebê. Ou você não ir socorrê-lo e tal. Agora, se realmente o problema é o sono, essa técnica funciona realmente. Deixar chorando até o momento em que ele consiga pegar no sono. E aí, a partir daí, ele vai se acostumando naturalmente a ir dormindo sem precisar ficar chamando pela presença dos pais. Porque ele vai saber que ele consegue passar por esse processo sozinho. Então, é basicamente isso. Se você tem algum filho pequeno e quiser colocar essas práticas, essas técnicas em ação, então, fique à vontade para deixar nos comentários se funciona ou não. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. E, claro, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de comentar no vídeo se você tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica, sugestão, qualquer coisa. E seguir o canal, claro, se você não for inscrito ainda. e ativar o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo daqui em diante. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho